O amor da letra é o coração, da letra é o coração, da letra é o coração, da letra é o coração. Sejam bem-vindos ao canal Tibolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, a galera tá entrando no ar a nossa primeira edição deste domingão, como sempre, com muitas informações pra vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo, que já me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das notificações e seguem minha conta pessoal lá no Instagram, beleza? E daqui a pouquinho a bola rola para Vasco e Flamengo, jogo de volta na semifinal do Campeonato Carioca. E você que quiser fazer sua pós-esportiva, vai lá no Xbet, se cadastra, utiliza o nosso cupom promocional, que é a palavra Futebolasso, com T mudo e C no final, se for o seu primeiro depósito. Eles dobram o valor bônus máximo até de R$ 1.200, beleza? E também, vocês têm a possibilidade de apostar em vários outros jogos, o cardápio deles é muito variado. Tem jogos importantes das semifinais do Campeonato Paulista hoje, Gaúcho, Mineiro, tem o América Cruzeiro hoje, por exemplo. Vai lá no Xbet, clica lá, se cadastra e começa a apostar. Além de uma empresa séria que paga rápido e paga bem, você ainda fortalece o meu trabalho. Um Xbet, parceiro do canal Futebolasso, o link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Bom, galera, dito isso, vamos começar aí a trazer algumas informações sobre o Clássico. Tanto o Vasco como o Flamengo devem ter mexidas. O Vasco, por opção do técnico Maurício Barbieri, e o Flamengo, por obrigação mesmo. O Vitor Pereira não tem como manter o mesmo time do jogo passado. E eu explico, vamos começar falando do provável time do rival. O Santos deve estar no gol, a zaga tem mudança, o Léo Pereira tá recuperado de contusão e deve ganhar a vaga do Pablo. Então deve ser Léo Pereira pela esquerda, o Rodrigo Caio por dentro e aberto pela direita, Fabrício Bruno, que inclusive fez o gol da vitória do Flamengo contra o Vasco. Os dois volantes, Thiago Maia deve sair do time para a entrada do Gerson, que tomou o terceiro cartão amarelo contra o Fluminense e cumpriu a suspensão no jogo de ida da semifinal contra o Vasco. Então Vidal e Gerson devem jogar por dentro, nas alas, né? O Flamengo não joga com lateral, ele joga com três, ele joga com alas. O Ariton Lucas vai na esquerda, quem deve ser esse ala direito é o Cebolinha, já que o Matheusinho fraturou a tíbia no jogo contra o Vasco e o Varela ainda segue machucado, tá bom? E uma linha de três atacantes aí, o Gabigol na direita, o Pedro dentro da área como centroavante e na esquerda o Arrascaeta é dúvida. Ele sentiu um problema no pubis no treino de ontem no Ninho do Urubu e saiu durante o treinamento. Fez exames na parte da tarde, mas não foi revelado ainda se ele de fato tem ou não tem condições para a partida. Então o Flamengo faz suspense. Caso ele não possa atuar, quem vai começar jogando o jogo é o Everton Ribeiro, tá bom? Então esse é o provável time do Flamengo. O Vasco deve ter uma mexida, o Marlon Gomes deve deixar o time para a entrada do Rodrigo. Com isso o Vasco deve ir ao gol ou jogo com Léo Jardim no gol, na lateral direita Puma Rodrigues, na zaga Capasso Léo, na lateral esquerda Piton, Rodrigo de primeiro volante e dois volantes saindo para o jogo, o Andrei e Jair. Esse foi o time, inclusive, que venceu o Flamengo por 1x0 no jogo do campeonato, ainda normal na Taça Guarabara. E o trio de ataque, na direita Pec, na esquerda Alex Teixeira e no comando do ataque Pedro Raul. Esse é o provável time do Vasco para enfrentar o Flamengo logo mais. Flamengo e Vasco trazem consigo uma estatística não muito boa. O Flamengo, considerado os times da Série A, foi o time que mais cedeu gols ao adversário por falhas individuais. 5. E o Vasco está na segunda colocação empatado com outras equipes, como, por exemplo, Santos, Red Bull, Bragantino, e tem mais uma equipe agora que me fugiu o nome, com 4 erros. O Jair fez esse levantamento e, um, eu acho que foi uma forçada de barra. Dentre esses quatro erros que o Jair colocou, foi o passe errado que o Jair deu na entrada da área, que saiu o gol do Boa Vista em São Januário, na vitória por 4x1. O passe do Capas para o gol do Pedro contra o Flamengo no domingo passado. Eles colocaram o primeiro gol do Volta Redondo, uma bola que passa entre a mão do Ivan e a trave, que houve uma discussão se era uma bola defensável ou não. Mas caracterizar aquilo como uma falha individual do Vasco para o gol, eu já achei que foi um pouco de forçação de barra. E tem mais um lance agora que eu não estou me recordando qual foi. Eu sei que tem quatro lances que foram listados. Ah, o Rodrigo, o passe que ele dá para o Miranda, e aí eles batem cabeça e o Germancano faz aquele golaço contra o Vasco. Eu tiraria essa situação do Ivan e colocaria, sim, de fato, três falhas individuais do Vasco que geraram gols do adversário. Um breve comentário rápido aqui, informação publicada pelo GE. O staff do Luciano Juba nega, mas o GE mantém a apuração deles e confirma de que o jogador tem um pré-contrato assinado com o Bahia para a partida do dia 1º de setembro. O jogador tem contrato com o Sport até 31 de agosto. Tanto o Vasco como também o Botafogo tinham interesse. O Botafogo fez uma proposta oficial, inclusive, mas o Bahia venceu a concorrência. Então o Luciano Juba é aguardado para 1º de setembro lá na equipe do Bahia. Mesmo sabendo que pode ser que nem conte com o jogador, porque se ele fizer sete jogos com o Sport, ele não pode ser inscrito no brasileiro. E lá para até o final de agosto isso deve acontecer, porque o Sport já falou que não libera o jogador sob hipótese alguma. Ele tem 11 jogos na temporada, 9 gols marcados e mais algumas assistências. Eu não lembro exatamente agora qual a quantidade. E agora encerro com alguns questionamentos interessantes. E é sempre interessante ouvir o Maurício Barbieri, porque eu acho que ele faz boas colocações. Primeiro, o Barbieri vai comentar a questão anímica do time. Após a eliminação para o ABC, como o Vasco chega para esta partida? E outro ponto importante é, caso o Vasco seja eliminado para o Flamengo hoje, e isso acontece se o Flamengo vencer ou se o jogo acabar empatado, qual é o impacto que isso gera para a sequência da temporada do Vasco, pensando em campeonato brasileiro? E o Maurício Barbieri respondendo da seguinte maneira esses dois tempos. A gente chega precisando do mesmo resultado simples. É evidente que esse resultado traz um peso, mas aí envolve a maturidade da gente como equipe saber virar a chave. A gente não pode fazer mais nada sobre o que aconteceu aqui, infelizmente. É virar a chave, olhar para frente, procurar fazer boas escolhas, tomar boas decisões. Eu acho que no último jogo, apesar de a gente sair com um resultado diverso, a gente conseguiu enfrentar eles e fazer um jogo para eles, um jogo equilibrado, a ideia é que a gente possa equilibrar novamente e aproveitar melhor as nossas oportunidades, se der menos oportunidades a eles, não tem segredo. Ele tem que virar a chave e tem que seguir em frente. A temporada é assim. Infelizmente, nesse momento, acabou ficando curto para a gente. O tempo das decisões é algo que a gente não controla e é algo que a gente tem que se preparar. Olha, eu acho que tem duas situações. A primeira delas envolve a possibilidade de estar disputando uma final, e eu falei sobre isso anteriormente. Esses são os tipos de experiência que ajudam a fortalecer uma equipe em construção, uma equipe em desenvolvimento. Para o Vasco vir a se tornar uma equipe que ganha com consistência, primeiro o Vasco precisa chegar às decisões com consistência. É um degrau, depois o outro degrau. Então, a gente teve uma dificuldade natural da primeira fase, teve dois jogos em que a gente viajou com um grupo principal, jogou um outro grupo aqui. Boa parte desse grupo que jogou esses dois jogos nem está mais aqui. Então, se a gente for considerar que a gente... Não vou dizer que a gente teve dois jogos a menos, mas numa circunstância, talvez se a gente tivesse conseguido, talvez a gente tivesse até sido campeão da Taça Guanabara, tivesse tido duas vitórias lá. E chegou um dado momento em que até a classificação estava em risco. Vocês mesmo colocaram isso, foi o que eu falei da questão das decisões em sequência. Chegou um momento em que se a gente não vencesse o Flamengo, talvez a gente não tivesse nem a possibilidade de brigar pela classificação. E a gente classificou, e esse é um fato extremamente positivo. A partir do momento que a gente chega aqui, o nosso desejo, claro que é chegar à final. Porque isso fortalece esse desenvolvimento e essa construção de equipe. A questão de ficar um mês sem jogar é ruim por essas duas questões. Pela questão de ficar sem jogar, mas também por perder essa possibilidade de experiência. Então, assim, agora a gente tem que jogar. Eu não posso contar com isso antes. Então, a ideia é que a gente possa virar a chave, possa absorver a dor dessa derrota aqui. Possa se preparar da melhor maneira. Possa conquistar um resultado positivo, que é o que a gente vai buscar com todas as nossas forças no domingo. E se a gente chegar na final, que é o nosso objetivo, a gente ganha a possibilidade de crescer como equipe, de estar disputando um título e ainda ganhar mais dois jogos importantes antes do brasileiro. Se eventualmente isso não acontecer, eu vou reforçar, não é o nosso desejo, não é o que a gente quer, a gente vai trabalhar para acontecer. Se não acontecer, a gente vai ter que usar esses 30 dias da melhor maneira para conhecer esses jogadores que chegaram há pouco tempo, para eu ver a melhoria dos jogadores que estão saindo do DM, a evolução deles e se fortalecer como equipe para o brasileiro. Para finalizar, o Barbieri foi muito hostilizado em São Januário após a perda da classificação para o AVC. Não só após o jogo, como também durante a partida. Não só ele, como também o Pedro Raul. E o Barbieri foi perguntado qual é o sentimento dele de passar por isso nesse jogo, já que o trabalho dele vinha sendo muito elogiado. E como é que é lidar com essa gangorra? E a resposta do Barbieri, além de ter sido muito boa, eu acho que ele foi cirúrgico, eu concordo com ele, nas análises, nas observações dele. E torcedor é isso mesmo, ele é muito passional. Tem maior galera aí de forma exagerada, na minha opinião, exagerada que eu diga o seguinte, ah, já vi gente dizendo que o Vasco tem que contratar um jogador para botar o Pedro Raul no banco, pelo amor de Deus, né? Está irritado, puto da vida, com a perda do pênalti dele contra o ABC, perfeito. Aí sim, pô, vacilou e tal, estou chateado com ele. Beleza, mas dizer que o cara não presta, que não é para ele estar no elenco, tem que contratar outro para o lugar dele. Aí já eu acho que é um pouco demais. Aí o Pedro mete dois gols aí no... Hoje o Vasco classifica e pronto, ele é o melhor centroavante do mundo, fila do perdão. Então assim, eu não gosto dessa frenesia coletiva para cima e para baixo, e a gente que tenta se manter dentro de uma regularidade, não subir nem descer, a gente acaba sempre tomando pancada, né? Mas eu estou acostumado com isso já. Mas enfim, vou deixar com vocês o Barbieri fazendo uma espécie de desabafo, comentando esse esteril coletivo para cima e para baixo, e como ele lidou pelo primeiro xingamento forte depois da eliminação para o ABC. Tem uma pergunta difícil. O torcedor tem essa dinâmica, né? Ele num dia te leva no céu, no outro dia, porque a relação dele é emoção, né? E aí ele põe para fora em palavras, enfim, ele externaliza aquilo que ele está sentindo. Então na euforia da vitória, você é o melhor do mundo, você é isso. Na frustração da derrota, você é aquilo, né? Ele acaba, isso é natural não só do torcedor, do ser humano, né? Ele acaba personificando aquele sentimento que hoje é um sentimento ruim e trazendo para alguém, para achar uma cabeça, um palha. Então eu vejo que faz parte. Se eu me sinto bem com isso, evidente que não. Eu acho que nenhum ser humano não se sente bem com isso. Eu acho que ninguém gosta de ser vaiado, xingado, enfim, tudo isso. Mas esse é o bônus da profissão, do jogador, do treinador. É algo que muitas vezes acaba passando batido, né? Algo pouco discutido, vamos dizer assim. Muitas vezes a gente vê, esse é um cuidado que a gente tem até que ter com jogadores jovens, muitos seres humanos acabam não dando a resposta que poderiam, acabam entrando numa roda negativa e acabam, às vezes, não atingindo todo o potencial que poderiam por situações como essa. Agora, eu não tenho expectativa, infelizmente, eu gostaria de ter, de que isso pudesse mudar, de que isso pudesse ser diferente, porque eu acho que a gente perderia menos talentos pelo caminho. Mas eu falo com tristeza para você que eu não tenho expectativa de que isso vai mudar no curto prazo. A gente entende a chateação do torcedor, porque ele está trazendo um histórico que não é desse grupo, é um histórico de muitos anos, que o Vasco vem passando por dificuldade, de muitos rebaixamentos seguidos, da falta de títulos. Agora, a gente entra no clube e está trazendo esse histórico junto com nós, mas não pertence a esse grupo de jogadores. Essa eliminação pertence, a gente vai carregar com dor, com frustração, essa eliminação pertence a nós, não tem como fugir dela. Agora, essa insatisfação, essa linha tênue entre a euforia e a cobrança vem de um histórico que a gente quer mudar. É isso, a gente está aqui para trabalhar, para desenvolver, para tentar construir diferente. A impaciência do torcedor também acaba sendo a impaciência dos jogadores. Hoje, em muitos momentos, a gente foi ansioso demais, a gente quis acelerar as coisas mais rápido do que precisava, mas eu falei isso anteriormente também. Nem eu, nem ninguém no mundo consegue dar experiência, eu posso dar informação. Você precisa passar pela experiência, você precisa passar pelo momento, para depois você crescer, se desenvolver. E hoje foi uma experiência ruim que a gente tem que usar como aprendizado, como forma de crescimento. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês. Infelizmente, tive um probleminha no credenciamento do jogo, acabei perdendo o timing, minha semana foi muito maluca, jogo segunda, podcast na quarta, jogo na quinta, sexta-feira eu tive também um negócio para me resolver, eu fui dormir 4 horas da manhã, vocês lembram bem aí, na quinta-feira, e aí, jogo domingo, quando eu fui lembrar de fazer o credenciamento, porque o jogo do meio da semana foi pela CBF, porque era a Copa do Brasil. Ainda tentei desenrolar ainda, acionei um aqui, outro ali, mas não deu certo não. Então, infelizmente, não estarei presente no Maracanã, vou trabalhar de casa mesmo, e assim que acabar o jogo, eu faço a minha análise para vocês, tá bom? Então é isso, um, dois, três, futebol, estamos juntos família, e depois do jogo eu volto. Espero aí com uma classificação, com uma vitória do Vasco, para a gente ganhar mais dois jogos decisivos, e experimentar um pouco mais essa equipe, lembrando que o estadual, para a gente, é um grande laboratório, beleza? Um, dois, três, futebolaço, estamos juntos família, a qualquer momento, quem volta, estamos juntos, valeu, fui!